Salve meus irmãos, bom dia, com muita alegria em mais esse dia aqui, muita alegria no pai meu nome é Renato Tchallian e esse aqui é o Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um assunto e o destrincha dentro das nossas possibilidades hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais sério que o convencional pois é um assunto que às vezes a gente não, a gente imagina o quão grave ele é mas a gente não sabe muitas vezes as formas como pode ocorrer essa situação eu vou falar com vocês hoje sobre demandas, demandas espirituais demanda é só magia? que antigamente se falava magia negra, hoje se fala magia negativa pra não ter preconceito será que é só através da magia? será que é só através de uma vela acesa de ponta cabeça? enfim, vamos falar aqui de três tipos de demanda então, o primeiro tipo de demanda e o mais comum, digamos assim é essa é alguém que realmente procura esses bilhetes aí que você encontra em poste vai de santo de poste procura esse pessoal pra fazer um trabalho pra qualquer coisa, seja alguém que tá atrapalhando no trabalho seja uma amarração amorosa seja alguma coisa pra prejudicar alguém pra matar alguém então, esse pai de santo de poste reúne ali elementos né, então ele pega de repente sangue, vela, bebida junta tudo esse material ali ele invoca espíritos trevosos aliás, quiumbas aliás, quiumba, trevoso, obsessor egum não cabe a gente falar um dia só sobre isso então ele invoca ali aqueles trevosos que se alimentam vibracionalmente daquela bebida daquele sangue daquela energia ígnea da vela e através disso eles reúnem condições de irem fazer mal pra alguém então esse é um tipo de demanda tem também um outro tipo de demanda que é daquele espírito trevoso desse quiumba que ninguém deu nada pra ele mas ele não foi com a sua não foi com a sua cara ou ele viu em você um campo onde ele pode trabalhar ele percebeu que ele pode te influenciar eles tem essa capacidade ele viu que ele pode de alguma forma te influenciar a fazer o que ele quer a fazer o que ele quer então ele começa a a te radiar e aí você começa a mudar você começa a querer você começa a ter ter gostos que você não tinha antes como por exemplo você não era de ir pra um bar mas agora você vive no bar a ponto de perder o emprego de tanto que você vai perder família então não vamos jogar toda a culpa nas costas da de magia ou coisa do tipo mas isso pode acontecer né isso também a gente pode falar mais pra frente nos tipos de obsessão que tem a fascinação enfim então isso também ocorre também é um tipo de de demanda espiritual claro e tem uma demanda espiritual que ela é tão grave tão grave quanto qualquer outra dessas duas que eu falei que é aquela gerada pelo olho gordo é aquela gerada por um pensamento maldoso por uma coisa ruim que você pensa sobre alguém nunca ouvir a expressão ah isso aí tá com tá com quebranto isso aí é o olho gordo sim gente cabe a gente ter essa consciência de estarmos sempre vigiando porque muitas vezes nesse tipo de demanda a gente não tem nem a intenção de fazer isso mas a gente acaba colocando e isso afeta a pessoa então é tomar cuidado o que a gente pensa sobre outra pessoa como a gente age com relação a outra pessoa porque isso gera isso tem consequências então cabe a gente estar sempre ligeiro com relação a isso entende gente forma de combater tudo isso falar que Deus é Deus é mais Deus é todo poderoso e quem confia nele não pega é uma forma de pensamento só que o mal existe e o livre-arbítrio também existe então quando alguém pensa dessa forma além de pensar dessa forma ela precisa também como disse o pai orai e vigiai sempre meus irmãos estarmos atentos a mudanças às vezes pequenas na nossa rotina na nossa vida no nosso humor no nosso estresse isso pode ser um indício pode ser não quero dizer que seja a gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de situação meus irmãos rezem rezem muito não tenham problema em rezar não é vergonhoso rezar muito pelo contrário e rezar não tem hora nem lugar tá e pensem o seguinte nunca nunca pensem em devolver o mal como o mal se por acaso você tiver com algum tipo de demanda quando você for no terreiro isso será desmanchado de alguma forma às vezes nem sabendo você fica mas isso será desmanchado tá basta você se proteger e não se preocupar em devolver isso não leva a nada leva a um círculo vicioso sem fim tá mas pensa o seguinte meu irmão quem joga a lama quem faz essa magia quem te joga a lama também fica sujo não dá pra ficar limpo então não se preocupa a lei do retorno toma conta a lei da ação e reação toma conta dessa situação você não se preocupa faz a tua parte eleva o teu pensamento reza que tá tudo certo gente eu citei esses casos de demanda pra que vocês possam primeiro ter o conhecimento sobre isso e segundo saberem que nem tudo na nossa vida é demanda mas que a demanda existe então cabe a nós estarmos sempre nos vigiando inclusive nos pensamentos para que nós não sejamos os originadores da demanda pra uma outra pessoa ok meus irmãos muito obrigado meu saravá meu axé o meu abraço